Vamos para o Vale do Aço. A polícia procura pelo criminoso que assaltou uma farmácia na cidade de Patinga. Ele rendeu três funcionários e fez uma limpa no caixa do estabelecimento. A ação criminosa foi registrada por uma câmera de segurança. A audácia do suspeito, que permaneceu o tempo todo de capacete para evitar ser reconhecido, foi repassada para a polícia. O tempo inteiro ele apontava os objetos e mostrava a arma como forma de ameaçar as pessoas. A polícia militar abriu os canais de informação, o 181 diz que denúncia, e o 190 para quem puder ajudar na identificação desse homem para que a PM então faça a prisão dele.